Como é que é o YouTube? Eu sou o Leo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Um gajo desta semana tem-se dedicado um bocado mais. Pôs um vídeo ontem, chama-me um dia na minha vida. Está sempre por lá, eu acho que o vídeo ficou fixe. Instastories nas discotecas. Uma cena que eu ainda gostava muito de perceber. Estou a tentar, porque eu acho que é uma cena completamente desnecessária e ridícula. Nós temos 3 tipos de pessoas na noite. Um gajo que não põe nada nos Instastories. Uma cagada para o Instagram, é mesmo assim. Um gajo sazonal. Imagina, bom, eu peguei o Instagram de 6 em 6 meses. Mas o gajo que quando vai sair à noite posta um story, acho que posso considerar que esse gajo sou eu. Posto é tipo no mínimo 2 stories. Eu acho que 2 stories na noite é o aceitável. E depois temos o pessoal do marketing. Porque basicamente põe 27. Eles chegam a ficar aqueles pontinhos bem pequeninos. Ou seja, picotado. Imaginem, chega tipo a um ponto em que eu acho esse pessoal a equipa do DJ de marketing infiltrada no público. Ou seja, os gajos estão a gravar o set do DJ por Instastories. Imaginem uma espécie de broadcast do Tomorrowland em que vocês conseguem acompanhar o set por completo. Ali temos um broadcast do DJ Fernando Mendes em direto da discoteca Pasha of Ir pelos Instastories da Ritinha Underscore Pequena. De certa forma, acaba por ser chato com o pessoal que não foi sair por uma razão. Porque nós estamos na cama. Estamos ali a deslizar, a ver as stories. E aparece a história da Ritinha Underscore Pequena. Desde já picotada até ao fim. Ninguém está com som no telemóvel às 3 da manhã. Vemos a Ritinha Pequena a fazer assim. Não sei que conteúdo é que eu posso te dar desta Instastory. E eu depois tenho uma cena que é. Eu sou meio estúpido e às vezes esqueço-me que dá simplesmente para deslizar e mudar a história da pessoa. Mas se eu fizer isso, quando eu fechar, vai continuar a aparecer o vermelho a dizer que não vi a história da pessoa. E de facto não vi, porque não me interessa. E o que é que eu faço? Estou por exemplo às 3 da manhã, estou a ver um Instastory da pessoa e estou assim no telemóvel. Ou seja, no outro dia, estava assim, partiu o ecrã. E é um bocado cringe, porque depois essas pessoas têm uma doença que eu gosto de chamar síndrome de grupo. Ou seja, imagino, já não bastava. Tenho elas as únicas a fazer figuras em frente a uma câmara. Arrastam os amigos para o Instastory. Ou seja, estão todos numa festa a curtir. Ou seja, avistam a Rita Pequena a tirar o telemóvel do bolso e automaticamente fogem. Ou seja, dispersam. Um para cada canto da discoteca. Porquê? Porque já sabem que a Ritinha Pequena, quando chegar o amor de verdade, vai-vos agarrar. e obrigar-vos a ficar num Instastory de 15 segundos a cantar amor de verdade. E a fazer... Na vida pode existir milhares, mas nenhuma... Ora, canta, canta. Vou você... Zoom na cara. Foi de verdade. É estranho. Um vídeo assim um bocado mais curtinho, mas espero mesmo que vocês tenham curtido. Soléu, até uma próxima e fiquem bem.